Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente, e hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês deixaram lá na comunidade, que eu pedi a vocês que fizessem algumas perguntinhas para responder, e hoje vai ser um vídeo diferente. Não reparem minha voz, gente, é que eu ainda não estou bem, eu tive uma gripe muito forte, não sei se é uma gripe alérgica, porque já estão duas semanas assim, e estou me recuperando agora, graças a Deus. E, gente, eu coloquei Levi para dormir, para eu poder responder a vocês, porque ele está muito chato, não está deixando eu fazer nada, e também fico de olho nele o dia inteiro, para ele não magoar, né, o dodói dele. Para começar, deixe seu like, comenta, compartilha com seus amigos, e não deixe de ativar o som das notificações para ver nada que está rolando por aqui. E, gente, para quem não sabe, teve um acidente nessa semana, e eu tinha, tinha começado de gravar um vídeo, e aí eu ia dar banho nele meio-dia para, eu ia gravar o banho, rotina com ele, e aí eu tinha dado banho nele, depois desistir de gravar ele tomando banho, porque o YouTube não gosta muito que a criança apareça, né, nessas situações. E aí eu dei banho nele e fui pegar roupa para vestir nele. Aí, quando eu virei as costas, gente, que o negócio de dois segundos que eu fui pegar roupa, que eu virei para ele, eu só vi o baque no chão, ele caiu de rosto no chão, e o baque, gente, foi o queixo que bateu, e aí fez um corte, pegou três pontos. E foi uma correria tão grande, eu numa tremedeira danada, chamou mototáxi, e aí eu fui direto para a roupa, com ele sangrando, gente, sangrando de uma forma. E eu fico chocada com esse negócio de sangue, eu fico nervosa, para mim foi péssimo ver meu filho dessa forma. E aí, mas graças a Deus deu tudo certo, ele está se recuperando bem, graças a Deus. E aqui só correria, gente. Então, decidi fazer esse videozinho aqui para vocês, foram poucas perguntas, gente, foram seis perguntas. Eu passei mais ou menos umas dez, mas foram seis. Desculpa. Então, vamos lá, gente. A Rafaela Silva, que é muito minha amiga, gente, eu conheci ela e a gente se tornou uma amiga uma da outra. Eu considero ela como uma irmã para mim, gosto muito dela. Ela perguntou assim para mim, você e o pai de Levi ainda estão juntos ou só tem uma boa convivência? Gente, eu, quem acompanha o canal sabe que eu não vivia muito bem com ele e que eu morava junto mesmo tendo separado. E era uma briga constante. A gente brigava por tudo e a família dele se metia muito nas nossas brigas. E ele não gostava muito dos meus filhos, porque Laura e Rafael não são filhos dele. Só Levi, né, que é meu bebê de um ano e onze meses. E aí a gente brigava muito, se dava bem. Aí eu resolvi, gente, alugar essa casa aqui na cidade e vim embora. Mas quando eu vim, eu vim numa boa com ele. A gente não briga. Tava brigado nem nada. Ele me ajudou com a mudança a colocar as coisas no caminhão para eu vir para cá. E daí ele começou a vir visitar Levi. Ele começou a vir visitar Levi. A gente começou a conversar. E aí, gente, a gente chegou a uma conclusão que eu e ele temos que viver agora por Levi e não viver da nossa vontade. Então, o que a gente puder fazer por Levi, nós vamos fazer. E a gente está se acertando. Às vezes ele fica aqui, dorme aqui, a gente passeia, está tudo bem, graças a Deus. As brigas terminaram. Ele me ajuda, me apoia no que eu estou precisando. Sempre ele está do meu lado. E eu, gente, estava me sentindo muito só quando eu vim para cá. Eu estranhei muito. Comecei a ficar dependente, porque eu sempre fui uma pessoa independente. Comecei a ficar dependente. Porque aqui as coisas são mais difíceis. Eu tenho que estar indo para a rua fazer compras. Eu tenho que estar resolvendo os perrengues em banco, outros lugares mais. Eu tenho que levar Levi. Levi é operativo. Levi tem esse problema que eu ainda não descobri o que é realmente. Tanto que ele vive se acidentando. Cada vez mais ele vive se acidentando. Ele está com o dedo pocado, o dedo do pé de uma queda que ele tomou. Ele está com o joelho ralado também de uma queda que ele tomou. Ele pôcou o queixo essa semana. E hoje ele tomou uma queda que bateu o lado do rosto na cadeira. Está um vergão danado no rosto. Então, é normal criança cair. É. Mas ele já é demais. Porque ele é muito operativo. A pessoa falar com ele é como se a pessoa estivesse falando com um poste. Porque ele não dá atenção. Então, eu e ele estamos tendo uma boa convivência. A gente está voltando, né? Aos poucos. Mas vai ser tudo conforme eu queria a vontade de Deus. Beijo, minha linda. Você sabe que eu te amo muito. Viu, Rafa? Fabi Soares. Também que é uma querida. Me perguntou assim. Gostaria de saber o que você vai fazer com o seu primeiro pagamento do YouTube. Beijo. Amo o seu canal. Beijo, Fabi. Meu primeiro pagamento. Eu tenho certeza que eu vou fazer uma compra enorme de tudo que meus filhos têm vontade de ter. Entre alimento e roupa. É mimar muito meus filhos. E, gente, com certeza eu vou investir na casinha dos meus filhos. Porque eu tenho um sonho de ter minha casa própria. A gente morar de aluguel não é vida pra ninguém. Entendeu? Eu tenho muito sonho de ter minha casa própria. Então, o primeiro pagamento é fazer as vontades dos meus filhos. Tudo que eles têm vontade de ter, eu vou fazer de tudo pra dar eles. Beijo, meu irmão. Jéssica Medeiros do canal Coisas do Nordeste me perguntou assim. Quantos filhos você tem? Você já ganha com o YouTube? E não, meu amor. Eu não ganho com o YouTube. A primeira pergunta é. Quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos. Eu tenho a Laura, que tem 12 anos. Tenho o Rafael, que tem 9. E tenho o Levi, que tem 1 ano e 11 meses. É, e aí ela perguntou, né? Agora eu vou responder. Você já ganha com o YouTube? E não, eu não ganho com o YouTube. Gostaria, né? De estar ganhando, né? Ia me ajudar muito. Mas não, ainda não ganho com o YouTube, não. Viu, meu amor? Beijos pra você. Rafaela Arruda me perguntou assim. Tá gostando de morar aí nessa casa? E, gente, eu sonhei muito em vir pra essa casa. Porque eu já tinha escolhido há muito tempo essa casa, né? Eu tava na dúvida porque é uma casa muito perigosa pro meu filho. Pequeno. Mas, gente, quando eu vim pra cá, aconteceram muitas coisas ruins. E muitas coisas boas. E aí, aconteceu coisas que eu nunca imaginei que acontecessem. Então, gente, eu digo a vocês. Uma parte, eu tô gostando de morar aqui porque eu tô me sentindo em paz com umas coisas que eu, há muito tempo, não me sentia. E, em outra parte, eu não estou gostando, não. Receitas da Bebê, o canal, né? A Bebê tá me perguntando assim. Oi, linda. Qual sua idade e a cidade onde você mora? Minha linda. Eu tenho 33 anos. Em dezembro, eu vou fazer 34 já. Não parece porque eu sou muito imatura, gente. Eu, sei lá, eu sou meio louca. Mas eu tenho 33 anos. E moro na cidade de Maragujipi. Pesquisem aí Maragujipi. No interior da Bahia. Eu morava num interiorzinho, né? Tipo um sítiozinho, é que chamava Samambai. Chamava não, chama Samambai. E vim pra aqui, pra cidade. Pra fazer um mês, já é 24, que eu vim pra cá. Jéssica Medeiros do canal, Coisas do Nordeste, me fez outra pergunta. Oi, boa tarde. Você mora aí com o seu filho? Você mora aí só com o seu filho, hein? Não, meu amor. Eu não moro aqui só com o meu filho. Porque eu tenho três filhos. Eu moro com a Laura, o Rafael e o Levi. Meus três filhos. Eu moro com os meus três filhos. E às vezes o meu ex-marido, ele vem ficar aqui comigo. Até porque eu, gente, quando vim pra aqui, fiquei me sentindo muito sozinha. E às vezes fico com medo de morar só aqui. Porque aqui tem umas pessoas... Não, eu não vou falar sobre isso. Mas eu tenho medo de ficar aqui durante a noite. E quando ele tá aqui, eu me sinto mais, assim, segura. Então, mas assim, morar, morar. Eu moro só com os meus três filhos. É isso, gente. Foram só essas perguntas, né? Esperava que tivesse mais perguntas. Mas só foram essas mesmo, né? Dos mais chegados comigo. E, gente, eu vou aqui falar a vocês, né? Que eu pretendo muito aqui do meu canal, né? Eu pretendo crescer aqui. Fazer muito por minha família. Pelo meu pai, pela minha mãe. Pelos meus parentes, gente. Tem muitos parentes que precisam de ajuda. E eu vou dizer a vocês, gente. A gente passa muita privação. Não vou dizer a vocês que a gente não passa perrengue. Porque passa... Muitas pessoas me julgam, né? Por eu tá perdendo meu tempo, né? Com esse canal. Até eu, às vezes, acho que eu tô perdendo... Aí eu tô a parte do meu tempo. Podia tá fazendo alguma outra coisa. É isso, mas, né? A gente tem que correr atrás do nosso sonho. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa pelos meus filhos. E eu vejo a minha oportunidade aqui. Às vezes eu penso em desistir. Mas quando eu penso neles, eu insisto em continuar. Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Beijo.